Pessoal, olha só essa notícia aqui, o TSE disse que não vai ser necessária a autenticação biométrica para votar este ano, olha que coisa, essa notícia foi sugerida por 87 do Esporte e outras pessoas, obrigado aí o pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa, como eu falei, lembra aquele vídeo que eu fiz sobre como fraudar a eleição, como será a fraude da eleição em 2022, lá no Visão Libertária, em que eu falei que as pessoas precisam prestar atenção no que acontece antes da eleição, que depois na hora de contar voto, ali é muito pouco provável que tenha fraude ali, a votação, a totalização do voto é automática, é um negócio muito rápido, não tem muito como fraudar, até porque muita gente está prestando atenção no que está acontecendo. Ao passo que, antes da eleição, acontece um monte de coisas extremamente sensíveis e que ninguém presta atenção e é o que está acontecendo aqui, ninguém está falando isso aqui, o pessoal continua falando, ai que urna eletrônica, que voto impresso, não sei o que lá, não sei o que lá, um monte de coisa que não faz sentido nenhum em termos de segurança e isso daqui ninguém está falando nada. Olha só, a eleição de 2020, o TSE fez uma portaria, uma resolução 23.615, que dizia que você não faria autenticação biométrica para evitar a contaminação pelo vírus. E o que acontece? O que é autenticação biométrica? É aquele negócio que para você votar, você bota o dedo lá para garantir que você é você mesmo. Isso não está ativo em todos os lugares do Brasil, mas já está ativo em vários lugares do Brasil, em vários estados você é obrigado a votar usando a biometria, que no Rio já é assim, você já vota com a biometria, ou pelo menos muita gente já vota com a biometria. E a tendência, o que eles estavam fazendo antes da Covid, era expandir isso para o Brasil todo. Todo mundo iria ter que se autenticar biometricamente para votar na eleição. E por que isso faz diferença? Isso faz diferença porque existem uma série de golpes de compra de voto. Como é que funciona o golpe de compra de voto? O cara vai numa família humilde lá do interior e fala assim, ah, vocês têm título de eleitor aí? Beleza, eu compro o seu título de eleitor, você não vai poder votar mais, você me dá seu dinheiro, me dá seu título e pronto, eu te dou dinheiro. E a pessoa pobre muitas vezes fala, ah, tá bom, tá aqui. E aí o que essa pessoa faz? Essa pessoa vai lá e vota no lugar da outra pessoa. Arruma alguém mais ou menos parecido, com uma identidade, coisa e tal, mais ou menos parecido, vai lá e vota no lugar da pessoa. O mesário vai fazer reconhecimento pela foto da identidade, mas você sabe como é que é foto de identidade, né? Às vezes a pessoa tem tanto, há tanto tempo que foi aquela identidade que foi feita que é difícil de reconhecer. Então, isso quando não falsifica uma identidade com a foto da pessoa que está indo votar, né? Enfim, acontece muito isso. E como é que a digital previne esse tipo de coisa? A digital previne por quê? Porque se uma pessoa votar mais de uma vez, vai ter a mesma digital em mais de um lugar. Ou seja, a pessoa, pra cadastrar a digital dela na zona eleitoral, na justiça eleitoral, ela tem que ir lá e tem que colocar o dedão dela lá pra registrar aquela digital. No final das contas, se a mesma pessoa tentar votar por dois títulos de eleitor diferente, por duas cidades diferentes, ela vai tentar cadastrar a digital lá e vai dar erro. Por quê? Porque aquela digital já está cadastrada, ela já foi lá, já cadastrou com outro título de eleitor. Então, evita esse tipo de golpe, né? E olha só, isso foi muito efetivo, tá? Teve muito eleitor que foi tirado da base de eleitor porque estava batendo a digital. A digital não era a mesma. O pessoal descobriu muita fraude desse tipo na base, no cadastro de eleitores, né? Então, esse tipo de coisa é uma coisa sensível. O fato de eles terem parado de exigir a digital para a eleição de 2021, desculpa, para a eleição de 2020, você pode até argumentar que naquela época estava no meio da pandemia e coisa e tal, mas tudo indica, pelo que eles estão falando aqui, é que 2022 também não vai exigir autenticação digital nos estados que já podem exigir isso, né? De novo, a desculpa é a pandemia. E lembra, foi isso que fez a besteira lá nos Estados Unidos. Esse negócio de, ah, não, vamos mudar as regras de votação por conta da pandemia. Esse caso aqui é um caso menos sério do que lá nos Estados Unidos, porque, veja, lá nos Estados Unidos, realmente aquela votação completa pelos Correios, sem justificativa, é uma coisa realmente absurda, né? Uma coisa que realmente foi exagerada. Isso daqui não vai fazer tanta diferença assim. Por quê? Porque, como eu disse, a maior parte dos estados ainda não requer a digital de qualquer forma, então é um mecanismo que ainda não está implementado em sua totalidade, só em alguns estados, em algumas cidades. Então, já não faria tanta diferença assim tirar esse mecanismo. Mas não tenha dúvida, tirar um mecanismo é sempre abrir a porta para a possibilidade de fraudes nesse tipo de coisa. É uma coisa realmente complicada isso daqui, né? Eu não vi nenhum grande incentivo para o pessoal tirar título, atualizar título, coisa e tal. Eles fazem propaganda todo ano para isso, né? Mas, às vezes, eles fazem um negócio, um super mutirão para atualizar título, para não sei o que lá. E isso é outra coisa que é perigosa, porque, veja, esse tipo de mutirão para atualizar um monte de título, o que acontece? Como o número de títulos sendo atualizados, títulos de eleitor sendo atualizados é muito grande, você acaba podendo deixar passar fraudes no meio disso daí. Então, acaba podendo entrar algum eleitor indevido, alguma documentação errada, e aí, naquele negócio, como é muita gente fazendo aquilo ao mesmo tempo, você esconde esse tipo de coisa. Então, é uma outra situação que você pode ter também problema de fraude aí, né? Veja, é o que eu falo, eu acho que a eleição no Brasil é muito mais segura que a americana em termos de segurança da informação, evidentemente que é. Não vejo um risco tão grande de fraude aqui quanto tem lá, mas tem alguns problemas assim, esse tipo de coisa tem que ficar de olho, porque, sem dúvida alguma, abre uma possibilidade de fraude por aqui. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal.